Salve, eu sou esse cavaleiro de ítimo, hoje está começando mais um programa Tá No Vale! Eu sou o Fabio Giovanni. Eu sou o Bebado na Esquina. E eu invoco aqui com vocês o Todo Poderoso Deus Fórmico... Internacional Tá No Vale Drunk Edition. Drunk Edition! Só lembrando que hoje tem plateia, porque a gente não está em condição de fazer um vídeo, porque nós estamos pegando. Olha as maldades, o que está saindo aí? Yumi! Ah, você acha que é para beber cerveja? Oh, está gostoso? Tá fraco? Estou fraco, estou fraco. Essa bebida é um oferecimento... Oferecimento OB! Está parecendo... Falta aqui... Te amo, meu amor! Um homem ama sua mulher todos os dias. Isso aí se chama sangue e menstruação com um pouquinho de vodka. Isso aí se chama Chico da Sangue. É, Chico nervoso. Tô na terra! Não, cadê aí, Tô na terra! 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 Ai! 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 Tá fia! Já disse que isso andar Nhon que Jesus 참iro vai dar merda isso. Primeira notícia! Dois jogos no estátua da Flórida, os Estados Unidos tentaram roubar uma estátua do Leão. Leão! O Fer estava lá, meu, todo doido, fazendo negócios da Flórida lá. Aí, os dois, 18 anos... Por que? Eu nunca fiz mais com 18 anos. O que você fez com 18 anos? Eu, quando jogou, eu amo o máximo! Brindinho de barba! Quem nunca brincou de barba com 18 anos, tirando ele? Só ele, mas tudo bem. Aí os caras estavam lá, mano, faziam a boca da brincadeirinha. Que brinca da hora, os caras pegaram, tipo, lá de abrindo, que tem o japonêsinho lá, o Buda. Também arrancaram aquela porra lá. Pegaram a porra do Mepoque, ligaram lá, colocaram aquela porra lá e puxaram com o gramado. O que aconteceu? As duas estragou toda a porra com o gramado da prefeitura. A questão é que porra de grama é essa? Tavam plantando maconha? Não. Não. É que... Sacram... Sacram... Dá pra fita que travou o Nintendo aí. Os pinguinhos dão muito doido. Próxima notícia! Próxima vez saiu um pulo do inferno de uma vez. Você vai andar a roubar dois quilos de carne no mercado? Um tal de Mario. Mario? Ah! Então a polícia se comoveu com a história do cara, porque ele contou que ele tinha que sustentar os filhos dele e tal. Ele não tinha dinheiro pra pagar. A polícia pagou a fiança dele e depois fez uma compra pra ele. O que vocês estão fazendo aqui, velho? Tipo... O carro põe dois quilos, a polícia paga. Tá muito boazinha. Próxima notícia! A próxima vez ele vai cagar, Natal. Isso aí. Um deputado lá em Goiás nessa merda... Não. Essa merda não. A merda não. A merda não. A merda é o deputado. A merda do deputado de Goiás, tá de boa, tá sossegado. Mas que bosta você já esse merda, hein? Não se desculpe. É... Enfim, esse bosta fez um negócio que ele queria ter fast food mais rápido. O cara se assinou um projeto de lei pra que seja agilizado mais rápido a entrega de pizza. Porque ele tava morrendo de fome, esse filho ia dar puta aí. Não. Não, e esse que ele mora no Brasil, próximo da África, ele tinha comido pedra. A gente não pode falar da África, mas a gente pode falar do Quê, né? Aí ele falou que a família dele estreou de uma hora a 1h40, estava à beira da rome. Tava no limite do rome, ropa-ropa. Não! 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 Não, não, não! Não, 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 não! Moro aonde? Moro em Rondônia? Moro em Manaus? Em Delém? Moro em votando a votando. Eu ia votando Marquinho. Marquinhos Palmerston. Puta, porque eu vejo isso que você disse? Eu tenho mal de Palmerston. É, tem muito político mal de Palmerston no Brasil.